Música Muito boa tarde pra você que tá aí do outro lado. Hoje é um dia muito especial, você que tá acompanhando a Santa Missa, a inauguração da nossa capelinha aqui próximo também, né, conectada ao santuário. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Claro que a nossa companhia vai ficar por conta de muitos assuntos interessantes, mas pra gente começar a falar aqui no É Vida Não Para, a gente vai de link lá de fora, eu vou conversar com Everton Maria, porque o retiro, né, vai iniciar, a gente vai começar esse retiro especial a partir de amanhã, mas a cidade já tá cheia, cheia aí de gente que vem de todos os cantos do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Centro-Sul, todos os cantos do país. E agora a gente vai lá pra fora, conversar com Everton Maria, porque tem muita coisa boa pra acontecer. Everton, querido, boa tarde e bem-vindo. Olá, Carla Lima, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na TV Evangelizar. Nós estamos aqui na parte externa do santuário, onde acabou de, vocês acabaram de acompanhar na transmissão aí, né, a inauguração da Capela de Jesus da Santa Chagas. E o pessoal que tava acompanhando a missa aqui com o Padre Manzotti, veio com o Padre Manzotti até aqui, o Padre Manzotti tá acabando de entrar aqui de novo nos arredores do santuário, mas o pessoal continua aqui fora. E a gente quer falar pra você, né, tudo isso aqui faz parte já da programação da 12ª Retiro Nacional. Isso mesmo, né, a 12ª edição do Retiro Nacional. E nós estamos aqui pra falar pra vocês, hoje foi a missa de envio, né, que vai começar amanhã, a partir de 1 da tarde, lá no Centro de Eventos Barigui, lá no Parque Barigui, um dos pontos turísticos aqui de Curitiba, o Centro de Eventos maravilhoso. Os ingressos, né, gente, as entradas, as inscrições estão todas esgotadas, mas você que tá aí em casa não vai ficar de fora dessa super programação que vão ser transmitidas aqui durante os dois dias, sábado e também no domingo. Fica ligadinho aí na sua TV, tem uma equipe inteira aqui da TV Evangelizar, 200 pessoas comprometidas em levar até a sua casa essa super cobertura pra você não perder nada, nenhum detalhe e o melhor, com uma grandiosa qualidade de som e de imagem. Você em todo o Brasil vai poder conferir toda a programação do Retiro Nacional aqui com a gente na TV Evangelizar. Uma beleza, né? E o pessoal tá aí, ó, se movimentando, né, curtindo bastante, aproveitando demais aí esse momento que também marca oficialmente o retorno do Padre Reginaldo Manzotti às transmissões de missas, né, gente? Aos conteúdos da TV e da Rádio Evangelizar, você das rádios parceiras em todo o Brasil, das TVs parceiras, vão poder conferir aí agora de forma mais frequente o Padre Manzotti junto com a gente novamente de forma efetiva e tá legal demais, hein? A galera agora já tá aqui, né, se posicionando, buscando, né, a bênção com Jesus das Santas Chagas na capela recém-inaugurada. Acabou de ser abençoada aqui pelo Padre Manzotti. E a gente vai conversar agora com a nossa irmã que tá aqui. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Renilda. Renilda, tudo bem? Tudo bem. Você é daqui mesmo? Daqui mesmo. Ô, beleza. Trouxe a capelinha também pra abençoar hoje? Com certeza. Não pode falhar, né? E aí, vai lá no retiro ou não conseguiu? Infelizmente, dessa vez, não vai dar. Ô, poxa vida. Mas vai poder acompanhar de casa, né? Não, claro, com certeza. E amanhã, na missa do encerramento, eu pretendo ir. Isso mesmo. Então, ó, você que tá acompanhando a gente aí, viu, faça igual a nossa queridíssima irmã aqui. Não vai falhar na missão, não, hein? Você de todo o Brasil tá convocadíssimo a acompanhar toda a programação do Retiro Nacional. É a 12ª edição do programa. Reúna a sua família. É a TV Evangelizar proporcionando pra você aí toda a cobertura em qualidade de som e de imagem pra você não perder nenhum detalhe e poder curtir muito. E, ó, desafio pra você que tá aí em casa, hein? Vai postar nas redes sociais que tá acompanhando amanhã o 12º Retiro Nacional. Tira uma foto da tela, bota a selfie com a família toda lá, juntinho na televisão com o padre Manzotti, todos os convidados, pra você celebrar junto com a gente e aproveitar tudo, só aqui na TV Evangelizar, hein? Ah, mas como é que eu faço pra assistir na internet? Tem como também, pessoal. Tem como você assistir a transmissão ao vivo no YouTube da TV Evangelizar e também no site da nossa TV. Tá disponível pra vocês lá o site do padre Manzotti. Beleza? Combinado, gente? Quero todo mundo participando. Tem mais gente aqui querendo falar? Vamos chegar! Vem pra cá. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Como é que é o seu nome? Socorro França de Petrolina Pernambuco. Aê, Petrolina, terra boa! Do Rio São Francisco, né? Isso, pertinho da ponte ali, Juazeiro e Petrolina. É, Juazeiro e Petrolina, Juazeiro e Petrolina. Isso aí. Uma tarde maravilhosa, né? Que bom, e aí? Dois dias, como é que veio a sua caravana? Quantas pessoas vieram? Não, de Petrolina só veio eu, né? Ô, beleza. É, mas eu tô aqui com muita alegria, com muita satisfação, é o coração transbordando de alegria pra poder participar desse evento tão rico, tão maravilhoso quanto esse do Retiro Nacional. Isso mesmo. Eu faço de tudo pra estar aqui, porque é uma emoção muito grande. E você que não veio, não perca a oportunidade, porque nós temos outros meios também de fazer isso, que é pelas redes sociais, pela TV Evangelizar, pelo YouTube, por aplicativo. E você que não tem essa oportunidade, um fica passando pelo outro pelo WhatsApp. Não podemos deixar de participar desse momento tão especial. Com certeza, eu te agradeço. Sabe tudo, Carla Lima. Obrigada. Sabe mais que eu se bobear, gente. Ó, a gente devolve pra vocês aí no estúdio com essa mensagem maravilhosa da nossa queridíssima, que tá aqui de Petrolina, Pernambuco. Uma galera, que vocês também são de lá da região? Nós somos de Fortaleza, Sobral. Eu sou de Fortaleza, sou mensageira, tá de duas capelinhas. Vim aqui pra poder prestigiar mais uma vez o... As Santai Chagas. As Santai Chagas, não. O Retiro, eu vim no primeiro, já vim várias vezes e tô vindo hoje de novo. Maravilhosa. A gangue tá formada, Carla Lima, e nós vamos tudo pra... Partiu o Retiro! Jara, se faz prazer. Ai, que lindas! Que delícia! Que coisa boa! Eu tô muito feliz porque eu digo que o santuário tá rodeado de pessoas de fé. Hoje é um dia muito especial pra todos que estão aqui na nossa cidade e pra você que tá distante. Ah, eu não consegui até Curitiba. Não tem problema. Você vai conferir tudo aqui na TV Evangelizar durante esses próximos dias. Dias de muita fé, dias de muito louvor, dias de muito amor por Cristo, por Jesus da Santa Chagas. E com certeza, momentos especiais estão por vir na tua vida, pode ter certeza disso. Então, reserve esses dias pra que você possa usar a tua fé em prol da tua vida, da tua existência, como todas essas pessoas que estão aqui. E eu tô numa felicidade imensa. Ontem eu tava saindo aqui da TV, conversei com as pessoas que estavam aqui, lá de Pernambuco também, muita gente do norte, do nordeste do Brasil. Então a gente agradece de coração a presença de todos vocês. E agora, a gente vai continuar o programa por aqui. Depois eu vou voltar pra lá, viu? Depois eu vou voltar pra lá e vai ter muito assunto pra gente conversar. Agora, eu quero convidar você a conhecer um projeto que se chama Irmão Cícero. É um projeto que distribui cadeiras de roda, de maneira gratuita, lá em Fortaleza. Aí na tua terra, eu imagino. Vamos ver? Para a Irineuda, o dia hoje é especial. Ela está recebendo uma cadeira de banho para o tio acamado. O equipamento vai ajudar muito nos cuidados com o idoso. Devido ao problema mental dele, ele não tem a coordenação motora que a gente com saúde temos, né? De pegar uma bengala de um lado, do outro e se locomover, né? Pra banheiro, pra fazer essa necessidade dele. Ele não tem essa coordenação motora. Então nos ajuda muito a cadeira de banho pra poder a gente estar levando ele daqui até o banheiro pra fazer a higienização dele, né? Essa é a segunda vez que ela recorre ao projeto social e oficina de cadeira de rodas fundados pelo Cícero. Aqui, ele recebe doações de sucatas de cadeiras, conserta e doa para pessoas que estão precisando e não podem comprar uma. O desejo de ajudar ao próximo nasceu quando Cícero ainda trabalhava como vendedor. Uma pessoa pediu a ele ajuda para arrumar uma cadeira de rodas. Desde então, ele nunca mais parou. Começou já 18 anos atrás, né? Quando eu trabalhava como produto de limpeza no bairro Grande de Portugal. Uma pessoa com necessidades especiais me pediu pra me consertar a cadeira de roda dela, né? E nessa reforma que eu ajeitei ali, eu fui até uma reciclagem e peguei algumas peças e fui até lá e aí é onde eu consertei. É aqui nessa oficina que ele conserta as cadeiras. Um trabalho que não é fácil, porque é feito apenas por ele. Hoje, dificilmente uma pessoa quer ajudar, porque cadeira de roda é uma coisa mais difícil de ajeitar. Então, não é todo mundo que sabe ajeitar. Então, é difícil aparecer um voluntário que possa te ajudar. Então, como Deus me deu esse dom de poder fazer, né? De poder fazer a manutenção, então eu faço com tranquilidade. Se eu tivesse, eu tivesse o recurso adequado, tivesse condições pra poder fazer, eu não tinha medo de poder entregar por dia cinco cadeira de roda. Daqui saem até 30 cadeiras de rodas e de banho por mês para doação. E poderia sair mais, caso as doações de sucata, tecido e tintas spray fossem mais frequentes. Até porque a lista de espera é grande. Quem quiser ajudar o projeto, pode entrar em contato pelo telefone 981006743. Desta forma, outras pessoas, como a Irineuda, também ficarão agradecidas. Muito bom, muito bom mesmo, porque é como se fosse um anjo que Deus colocasse na terra pra ajudar as pessoas que realmente precisam, né? Você viu só? Você de Fortaleza, você dessa região, por favor, entre em contato, faça sua doação também, ajude quem mais precisa. Essa é a realidade nua e crua de muitos cantos do nosso Brasil. E a gente mostra aqui pra vocês tudo o que tá acontecendo em vários cantinhos pra que você tenha ideia de como a gente às vezes reclama de barriga cheia, né? Reclama, sim, sem muitos motivos. Então, quando a gente vê uma situação dessa, a gente percebe que a gente pode ajudar o outro em vez de só trazer a reclamação pra vida da gente, né? Vamos começar a agradecer, 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 agradecer e muito, né? A vida e a nossa saúde também. Bem, e por falar em agradecimento, quero mostrar pra vocês as obras da Yolane Caron. Ela que é professora de artesanato e ela mostrou, gente, várias técnicas. Ela trouxe, na verdade, várias peças que ela fez, que ela ensina. E são várias técnicas que a gente trouxe pra vocês durante a semana. Hoje é o dia desta técnica aqui, ó. Marmorizado. Então, você pega uma peça de gesso, por exemplo, e você transforma num mármore. Olha a delicadeza dessa mãe com o seu bebezinho. Lindo demais. Então, são peças que você pode fazer. E é muito interessante porque você tem aqui a parte de baixo também, é toda marmorizada. E com os veios aqui, ó. E esses veios são feitos com um pincel muito fininho, muito delicado, pra ficar assim, ó. Essa perfeição que vocês estão vendo aqui. Lindíssimo. Vamos pro intervalo rapidinho? Intervalo voando. E eu volto já com muito mais, porque a vida não para. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Bem, a gente está de volta agora com alerta pra todo o Brasil. A gente vem falando sobre a dengue já há bastante tempo. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto enquanto as situações nas cidades estão cada vez piores, né? Eu recebo aqui no estúdio o infectologista, o doutor Bernardo Almeida. E pra gente falar exatamente sobre essa questão dos sintomas e do diagnóstico. Bernardo, você trouxe aqui pra gente, inclusive, alguns aparelhinhos que fazem esse diagnóstico com bastante rapidez. Então, pra quem às vezes está pensando, não, vou fazer exame de sangue, vai levar, sei lá, uma semana pra ficar pronto. Dependendo da região onde você estiver, esses aparelhos já estão disponíveis em alguns postos e clínicas de saúde de algumas regiões. Então, como funciona pra gente iniciar? Boa tarde. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde, telespectadores. Bom, são modelos de teste que cumpriram um papel muito importante, por exemplo, durante o Covid, no sentido de ampliar a capacidade laboratorial do sistema de saúde. A dengue, atualmente, está num panorama muito parecido em relação a aumento expressivo do número de casos e sobrecarga, tanto do sistema laboratorial quanto do sistema de saúde. Então, reforçar o sistema laboratorial com exames descentralizados, né, que possam ser feitos em locais fora do laboratório, são necessários nesse momento. Certo. E esses equipamentos são exemplos, né, de testes que já estão disponíveis, como o teste de dengue, NS1, por exemplo, indicado nos primeiros cinco dias de sintomas. É esse. Então, é uma coleta na pontinha do dedo, né? Deixa eu mostrar aqui. Gente, sabe aquele exame de glicose que o pessoal faz em casa para ver como é que está a taxa de açúcar no sangue? Então, tem uma agulhinha que vai aqui, você dá um piquezinho no dedo. Na realidade, a lancetinha, ela é fora, né, faz a picadinha como o exame da glicose e o sangue vai nessa pontinha aqui do teste. Pode abrir para a gente, mostra bem devagarinho para a gente poder pegar com a câmera ali, ó. Exatamente, ela vai nessa partinha do exame, é onde vai o sangue. Exatamente. Ali na pontinha, tá. Aí fecha-se, né, a cápsula. Entendi. E insere-se dentro do equipamento. Em quanto tempo fica pronto o exame aqui nessa caixinha? Até 15 minutos. Entre 10 e 15 minutos já tem o resultado do exame. Então, se você estiver sentindo aí os sintomas, se você desconfiar que você pode estar com dengue, a gente já vem falando bastante sobre a questão dos sintomas, né, que é importante você ficar atento, esse aparelhinho, gente, ele vai te auxiliar em 10 minutos, 10, 15 minutinhos. Exatamente. É muito rápido, né? E ele está disponível, como bem dito, em vários locais, instituições de saúde, inclusive farmácias, né, que tem a possibilidade de reforçar o sistema laboratorial e suportar, né, esse aumento de demanda de casos de dengue. Certo. E esse daqui? Esse é um equipamento que faz hemograma também nos mesmos locais, né, que o teste de dengue, por exemplo. Hemograma como um exame importante e fundamental na estratificação de risco do paciente, apoio no diagnóstico e monitoramento do tratamento daqueles casos mais graves, que possuem sinal de alarme e que necessitam de uma hidratação. A hemorrágica, por exemplo, né? Isso. A dengue, ela é classificada em três formas hoje. Dengue leve, dengue com sinais de alarme e a dengue grave. A forma hemorrágica, ela pode estar entre o dengue com sinais de alarme e a dengue grave, que são as manifestações hemorrágicas que podem acontecer na gengiva, sangramento gengival, ou pela urina, pelas fezes, sangramento de mucosas. Isso pode ser detectado também através do exame de sangue, com a plaquetopenia, queda dos leucócitos, que também é um sinal de diagnóstico de gravidade da doença. E também por aqueles exames clínicos, como o teste do laço, né, que é feito em toda a suspeita clínica para avaliar se há algum indício de plaquetas baixas naquele paciente e caracterizá-lo como uma forma de dengue com sinais de alarme. Então, a suspeição clínica é importante para motivar a busca de uma assistência e o exame clínico associado aos exames laboratoriais são críticos para caracterizar e classificar o paciente, que vai ter uma consequência em relação ao tratamento. Se pode ser feito em domicílio, se é necessário um tempo de observação ou até mesmo hospitalização, nos casos graves. Nossa, bem importante a gente estar falando sobre isso, porque muitas vezes a pessoa, ela pensa, tá, mas será que vai ter solução? Será que vai ter um exame rápido que detecte? Já existe, a gente já está aqui, né? Basta procurar mesmo. Algumas regiões, clínicas particulares e alguns hospitais estão trabalhando com esses aparelhos, mais postos públicos de saúde também e isso daí fica o alerta para você, de repente, procurar mais informações sobre isso, tá certo? Agora, o doutor Júlio Lucman preparou um alerta sobre as medicações que você não deve tomar caso desconfie que esteja com dengue. Olha só. A vida não para! Doutor Júlio Lucman na área para trazer mais uma super dica de saúde para você. Se você desconfia que está com dengue, cuidado com alguns tipos de medicação, que são as medicações anticoagulantes ou que contêm elementos anticoagulantes, como o ácido acetil salicílico, muitíssimo utilizado em alguns remédios para dor de cabeça. Por que é importante a gente cuidar disso? Porque o estágio mais complicado da dengue é exatamente o processo hemorrágico. E alguns desses medicamentos, que inclusive são anticoagulantes, eles podem piorar muito a situação de pessoas com dengue. Então, qual que sempre é a indicação? Se você desconfia que está com dengue, procure assistência médica imediata. Vá no seu posto de saúde, vá no seu médico e conte para ele todas as medicações que você usa. E também pergunte, tanto para o médico quanto para o seu farmacêutico, quais são os medicamentos que podem e aqueles que não podem ser utilizados no caso de dengue. Eu sou o doutor Júlio Lucman, sou fitoterapeuta clínico e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até o nosso próximo vídeo. Obrigada, doutor Júlio. Sempre muito atencioso e sempre trazendo dicas importantes para a gente. Agora, doutor Bernardo, para a gente finalizar. O doutor Júlio falou dessa questão do que não pode tomar, porque pode agravar ainda a questão da dengue. Quais são os principais sintomas para ficar um alerta para quem está em casa assistindo a gente? Febre é o principal sintoma que deve levar à suspeição de dengue. É muito comum, mais de 90% dos casos cursam com a febre. Existem outros sintomas que são bastante indicativos, mas não específicos, que ocorrem também em outras infecções. A dor de cabeça, a dor no fundo dos olhos, algo que a dengue é bastante comum. O rache cutâneo é uma pista importante. O rache são pequenas pintinhas que surgem no corpo. Esse sinal é induzido na prova do laço, mas eventualmente pode acontecer espontaneamente. No tronco, nas costas ou eventualmente até no corpo inteiro. O que é a prova do laço? Me explica. A prova do laço é um teste que é realizado com aquele aparelhinho de pressão, o esfigmomamômetro, que existe um protocolo de quanto de pressão você insufla no equipamento no braço e um período que fica insuflado. Após a retirada, é feita a análise de quantos pontinhos aparecem na própria pele, numa marcação de um quadradinho. A partir de um certo número de pontos, é considerado positivo a prova do laço. Caracteriza-se o paciente nessa situação como dengue com sinais de alarme. Claro que existem outros sinais clínicos também que indicam a forma de dengue com sinais de alarme, como por exemplo, dor abdominal de forte intensidade, vômitos recorrentes e outros sinais que são mais avaliados durante o exame físico médico. Tá certo, doutor. Muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. E ele vai voltar outras vezes para falar com a gente aqui sobre outros assuntos importantes. Afinal de contas, o infectologista é sempre muito importante para estar alertando a população. A gente agora vai ter um recadinho da Lígia e eu volto já. E agora quero falar com você que está acompanhando a nossa programação. Que tal evangelizar sua família e seus amigos e todos aqueles que você ama? Aqui na Produtos que Evangelizam, temos várias opções de artigos religiosos para você e sua casa. Itens de várias devoções, em especial nossa coleção de Jesus das Santas Chagas. Terços de vários tamanhos de madeira, hematita e cristal. Temos também imagens em resina, gesso para você decorar o seu altar. Além de diversos itens de decoração, como capelas, adornos, portas-chaves, para você deixar a sua casa ainda mais linda e abençoada. Não deixe de conferir nossa coleção de blusas e camisetas, modelos belíssimos como essa, com bordada em pedrarias. Para as crianças, temos a linha infantil com terços, livros, capelinhas e o lançamento super especial da minha primeira Bíblia, que foi escrita pelo padre Reginaldo Manzotti. Temos também a coleção dos livros do padre e a Bíblia personalizada de Jesus das Santas Chagas. E não podemos deixar de falar do nosso Diário Espiritual, que nessa versão 2024 está todo renovado, com duas capas diferentes para você escolher, a azul e a cinza. Esse diário é o mesmo que o padre Reginaldo usa no programa Experiência de Deus. Ele é ótimo para organizar a sua rotina espiritual, ler a Palavra de Deus e registrar coisas boas que acontecem no seu dia a dia. Com ele, cada momento torna-se ainda mais especial. Gostou? Então, todos esses produtos e muito mais estão disponíveis na loja virtual da Produtos que Evangelizam, em nossas lojas físicas de Curitiba e Fortaleza, e também com nossos revendedores e lojistas parceiros de todo o Brasil. Tudo isso e muito mais, porque evangelizar é preciso. Muito obrigada, Lígia, pelas dicas, dicas super legais para quem quer renovar aí as suas imagens de fé e principalmente para quem quer começar a escrever um pouco mais, né? Esse Diário Espiritual é muito bom. Agora, intervalo rapidinho e daqui a pouco eu volto com um projeto super legal sobre aprender línguas estrangeiras de forma gratuita, direto de Maringá. Eu volto já. Agora eu convido você a conhecer uma história muito boa. Muito, muito legal. Superação, força, agilidade e principalmente, tudo isso aliado a uma deficiência. Já imaginou? Lucas Marconsoni descobriu essa história de um atleta, um para-atleta, que faz caroagem e está treinando para as Olimpíadas. Vamos embora. Essa é uma das histórias marcadas por desafios que superam limites. Fernando Rufino, natural do Mato Grosso do Sul, é conhecido como Cowboy de Aço. Mas calma, já vou te explicar o porquê desse apelido. Rufino não apenas enfrentou adversidades que terminariam sonhos, mas as superou e transformou-se em um símbolo de perseverança e dedicação. No rodeio eu tive um acidente com um boi que passou na minha cabeça e quebrou no maxilar. Depois disso, o ônibus passou por cima de mim, que eu tive um acidente de trânsito. Depois eu bati numa árvore, assim, por hora com a motoca. E vim quebrando a perna, vim quebrando o fêmur, vim quebrando as costelas do lado direito, do lado esquerdo quebrado. Eu quebrei dedo da mão, laçando o boi também, meio que trabalhando. Nascido com o sonho de conquistar o mundo sobre touros, a vida de Fernando tomou um rumo inesperado e mudou drasticamente em 2005, após um acidente de ônibus que o deixou com a mobilidade reduzida nas pernas. E se isso não fosse o suficiente, um raio o atingiu na cabeça, adicionando mais uma página à sua incrível história de sobrevivência e resiliência. E por isso, o apelido de Cowboy de Aço. Então até ele frear a paraca, aquele veículo, eu fui de baixo sendo arrastado, sendo, tipo, literalmente triturado ali de baixo. Tive fratura na costela, tive fratura, aliás, perfuração no pulmão, entendeu? Tive lesão medular. E depois de passar por tudo isso, não pense você que o Fernando desistiu da vida. Foi na canoagem que ele encontrou uma forma de superação. O esporte é essa ferramenta tão poderosa, tem bastante oportunidade que ele dá pra gente. Tipo, a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer cultura, conhecer lugares diferentes, conhecer várias educações diferentes, né? E conhecer também, assim, o meu máximo do meu potencial como ser humano, a minha autonomia, depois de mim ter uma lesão medular. E o esporte me trouxe essa liberdade. A entrada de Rufino na paracanoagem foi marcada por desafios e aprendizados. Então levar o ombro, vai cansar o braço e não vai usar o maior músculo, que é o peitoral e a dorsal. É uma fase que eles passam, na verdade, né? Que eles têm que saber lidar e não coloca isso como martírio do dia a dia. Tipo, não, eu não vou conseguir esse martírio. Não, eles vão lá simplesmente, bora que a gente tem que viver. E é isso aí, daí vem, treinam, fazem o que tem que fazer. Para o treinador, Fernando é mais do que um atleta paralímpico medalhista. Ele é um exemplo de que, mesmo diante das maiores adversidades da vida, é possível se reerguer. O principal do ensinamento dele, eu acho que na canoagem, na paracanoagem brasileira, na verdade, não só pra nós aqui, é o alto astral dele, né? A positividade que ele tem sempre. A gente, os atletas comentam o quanto ele deixa o clima mais leve e agregou pra nós. Agregou pros atletas olímpicos que treinam junto, os paralímpicos todos falam que, tipo, realmente ele deixa um ambiente legal, né? A história do cowboy de aço mostra que a determinação e o esforço podem transformar sonhos em realidade. A maior medalha que eu tenho na minha vida é a vida, é a saúde de viver, é a alegria de viver, é de estar com pessoas maravilhosas e conhecendo. Eu tenho todos os tipos de problemas, já tive problemas financeiros, já tive problemas físicos meus já, muitos problemas pessoais, e eu descobri que a maior alegria do mundo é viver. Então hoje eu procuro fazer o melhor possível, levantar cedo e não ter preguiça. A força é impressionante, né? A força que ele faz ali no processo da canoagem é impressionante. E a força de vontade também, né? Uma pessoa que, diante de todas essas dificuldades, não desistiu da vida. Muito bom. História linda aí que o Lucas Marconsoni trouxe pra gente. E agora a gente vai viajar. Vamos pra Maringá? Maringá, a Luciana Macedo tá aqui pra dar algumas dicas pra gente sobre línguas. Você que quer aprender uma língua estrangeira, olha, oportunidade agora. Olá, Luciana, boa tarde. Oi, Carla, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a Vida Não Para. Então, diz que dica boa é dica compartilhada, né? Então vou compartilhar uma dica maravilhosa agora, principalmente com quem é aqui do Paraná, mas também vale pra quem tá em todo o nosso território brasileiro, né? Vou falar sobre cursos de idiomas, porque, como você falou, aprender uma nova língua é sempre muito bom. Isso enriquece a gente pessoalmente, culturalmente, profissionalmente, enfim. E aí, quem vai me ajudar com essa dica é o Érico Bondezan, que é aqui do Sesc Maringá. A gente vai falar sobre cursos de idiomas, porque eu sei que vocês têm disponível no Sesc, pras pessoas, cursos de inglês, cursos de espanhol, é isso? Exatamente. Nós temos cursos de inglês pra todas as faixas etárias, a partir da adolescência até idosos, e também cursos de espanhol. E quando a gente fala de adolescentes até idosos, é idosos até que idade? Porque a gente pensa, às vezes, que é tarde demais pra aprender, mas nunca é tarde. Não, não. No sistema, a gente coloca uma idade limite, assim, 99 anos, né? Então, quem tiver a disponibilidade, tiver ainda esse vigor pra aprender, pode vir pra cá. Agora, a dúvida de muitas pessoas é, esses cursos são disponíveis pra comunidade em geral? É só pra quem é do comércio? Explica pra mim. Disponível pra todos os públicos, né? É claro que pra quem é vinculado ao Sesc, quem é trabalhador do comércio, ou dependente de trabalhador do comércio, tem valores subsidiados, um pouco mais baixos. Mas é aberto pra todo mundo, inclusive a gente tem disponibilidade pra bolsas gratuitas também. Olha só, então, vamos falar sobre isso. Como que funciona, então, no caso, por exemplo, quem pode ter acesso, quem tem direito a essas bolsas gratuitas? Existe algum calendário específico? Como é que é isso? Os nossos módulos dos cursos, tanto o inglês quanto o espanhol, são semestrais, né? Então, um pouquinho antes de iniciar o semestre, a gente lança um edital pra que as pessoas se inscrevam nesse edital concorrendo a essas bolsas. Aí os critérios, o principal critério é renda familiar, de até três salários mínimos, e aí uma documentação pessoal, enfim, procurar uma unidade do Sesc mais próxima pra fazer a inscrição. Maravilha. Muito bem, agradecendo a Luciana e o entrevistado dela também, mais uma vez. E agora é o seguinte, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. A gente vem falando de dengue faz um tempão, né? E a gente vai continuar nesse assunto porque ele tá seríssimo. A pergunta é a seguinte, será que os animais também podem pegar dengue? Fica essa dúvida no ar, a gente vai esclarecer ela agora, ó. Reportagem especial pra vocês. Dengue. Com a onda das chuvas nesse verão e o calor propício da estação, o mosquito Aedes aegypti tem um ambiente ideal para proliferar. Isso porque ele encontra muitos pontos de água limpa e parada para depositar seus ovos. O nível de infestação e o número de casos das doenças transmitidas pela picada em humanos vem aumentando consideravelmente. Bom, pessoal, que nós seres humanos somos vulneráveis a contrair dengue, zika, chikungunya com a picada do mosquito Aedes aegypti, isso todos já sabemos. Mas e os nossos pets? Será que eles também estão vulneráveis a contrair essas doenças? A gente tá aqui com o doutor Harald, que vai explicar pra gente se isso é mito ou verdade. E aí, doutor, cachorro pode pegar dengue, zika? Oi, então, não existe evidência científica que o cachorro contraia dengue. Existe, talvez, uma possibilidade de chikungunya por alguns relatos de uma síndrome muito parecida com a chikungunya em locais onde tem epidemia de chikungunya, mas tem que cuidar com o mosquito porque o cachorro pode contrair um verme que também é transmitido pelo Aedes aegypti. Bom, vendo que não temos risco iminente, cientificamente comprovado nos cães, qual é, então, doutor, essa bactéria que o mosquito pode transmitir aos nossos bichinhos? O parasita transmitido pelo mosquito é a girofilaria. A girofilaria é um verme que vai pro coração do animal. Então, pra prevenir isso, existe medicamento, sim, né? Tem vários tipos de medicamento no mercado que consegue combater a filária. Mas é importante prevenir pra que o mosquito não venha. Porque, embora a gente esteja falando bastante do Aedes aegypti e está tendo esse surto de dengue, a gente tem que cuidar com outras transmissões também, como leishmania, por exemplo. Viram aí, né? Todo cuidado é pouco e beneficia todo mundo que mora aí na sua casa. Bicho e gente. A Carla é a tutora da Taira e da Astrid e tem na prevenção o conforto de deixar a saúde dessas lindezas em dia. Aqui a gente tem um terreno consideravelmente grande e sempre estamos procurando ver se tem algum foco, não deixar água parada, sempre de olho, passando um produto orgânico pra evitar mosca, mosquito, pulgas, carrapatos, enfim. O que eu passo em volta da casa seria a citronela, né? Que é o produto natural pra justamente afastar os mosquitos. Além das soluções importantes já praticadas pela Carla na casa dela, o doutor Harald também traz outros recursos que podem impedir a ação de insetos em cães. Tem várias coleiras no mercado com uma duração longa até de ação. Então você coloca a coleira no animal e esse repelente ele se distribui e fica nas glândulas sebáceas, na glândula de gordura. Aí ele vai sendo liberado aos poucos, então tem uma prevenção geralmente em torno de quatro meses de prevenção quando você coloca uma coleira. Se o assunto já é sério pra nós, humanos, imagina para o seu bichinho de estimação. Por isso é importante dedicar parte do seu tempo aí na sua casa para vasculhar possíveis focos do mosquito da dengue. Elimine os pontos de água limpa e parada. Lembre-se sempre da areinha nos pratinhos dos vasos de planta. Tampe também muito bem a sua caixa d'água. E o principal, receba os agentes de combate a endemias da sua cidade e se oriente. Mobilize a sua comunidade, os seus vizinhos, a todos fazerem o mesmo. Cada um fazendo a sua parte, vamos conseguir reduzir e muito as chances do mosquito complicar a nossa vida e a vida dos nossos bichinhos. Dicas muito, muito, muito boas mesmo. E como prometido, agora a gente vai lá pra fora. Vamos embora? É, Verton Maria, tá aqui junto com a gente. Hoje um dia muito especial, a gente iniciou a nossa programação especial, principalmente com a Santa Missa. E logo na sequência, inauguração da nossa capelinha aqui no santuário também, que fica na parte externa do santuário. E claro que a gente conversou com muitas pessoas e a gente vai lá pra fora ainda continuar conversando com quem veio de caravana, com quem veio de vários cantos do Brasil, pro nosso 12º Retiro do Evangelizar é Preciso. Vamos lá? É, Verton Maria! É isso mesmo, Carla Lima. Estamos de volta aqui no A Vida Não Para, fazendo essa cobertura legal do inicinho aí do 12º Retiro Nacional. Começou hoje aqui com a missa de envio, né, preparando já os fiéis, as caravanas que estão chegando a Curitiba pra curtir essa celebração de dois dias lá no Centro de Eventos do Parque Barigui. Show de bola, né? E ó, as irmãs estão vendo aí, né, nossas queridíssimas aqui, já estão aproveitando a capela recém-abençoada pelo Padre Manzotti aqui do Jesus da Santa Chagas e fazendo o registro bacana. Boa tarde, meninas! Tudo bem? Tudo bem, boa tarde! E aí, como é que você chama? Maria de Fátima. Maria de Fátima veio de onde? De Minas. Minas? Qual a cidade de Minas? Juatuba. Ê, Juatuba! Eu sou mineirinho de Juiz de Fora. Ê, bom demais, né? E como é que você chama? Tudo bem? Tudo bem. Berenice. Berenice. Leny. Leny, boa tarde. Silvana. Silvana e a minha amiga? Anitta. Anitta! E você é daqui de Curitiba? Total infiltrada aqui. Tá vendo, gente? É tudo mundo junto e misturado, viu? Conta pra gente aí quantas horas de viagem pra chegar até aqui em Curitiba. Ah, mais ou menos 16 horas, né? De 15 a 16 horas. De 15 a 16 horas. Olha isso, gente. De 15 a 16 horas. É um rolezão, hein? Mas é um rolezão do bem, né? Porque todo mundo aproveita e curte muito. Já veio alguma edição do Retiro ou é a primeira vez? Eu devo estar fazendo umas oito vezes que eu venho e vim também duas vezes já na festa da Santa Chagas. Então, eu tenho muito que agradecer ao Senhor Jesus da Santa Chagas pela sagraça de estar podendo estar aqui todo ano. Que maravilha! Obrigado pela sua participação, viu? Vocês estão vendo aí a capela recém-abençoada, né? Estão aproveitando aí, fazendo bastante foto, fazendo bastante oração, né? Maravilhoso, gente. É tudo de bom. É uma presença de Deus muito forte na nossa vida. Legal demais, né? Tem que aproveitar mesmo. Curtir também a cidade de Curitiba. Você que está chegando de todo o Brasil, vindo até a 12º Retiro Nacional, né? Aproveitar todos os detalhes. E claro, amanhã é dia de celebração, hein, gente? Todo mundo ligadinho. Aqui na tela da TV Evangelizar. Você que não conseguiu vir, né? Para aproveitar. Já estão as inscrições esgotadas. Mas aí na sua casa, com toda a sua família junta, a TV Evangelizar está levando até você uma super cobertura com qualidade de som e de imagem. E a gente quer você junto com a gente nessa, hein? Amanhã, a partir de 1 da tarde, então, oficialmente, começa o 12º Retiro Nacional com as minhas amigas. Dando tchauzinho lá para a Carla Lima, lá! É com você, Carla! Tchau, queridos! E bem-vindas e bem-vindos todos que estão chegando à Curitiba. E você que tem outro cantinho do Brasil e está triste. Ai, não pude ir, Carla, e agora? Não tem problema nenhum. A gente vai transmitir tudo, tudo, tudo para vocês aqui pela televisão, tá? A TV Evangelizar vai estar com tudo. YouTube e o nosso site também. E claro, você vai conferir tudo isso aqui ao vivo com a gente. Então vai ser um prazer receber a tua presença, mesmo que seja distância, né? Para que você possa reservar esses dias para a tua fé, para você se fortalecer enquanto o seguidor de Deus, né? Enquanto uma pessoa que tem fé e que quer explanar isso de maneira mais ideal, digamos assim, né? Então tá aqui, ó. É amanhã! Começa! Dia 24 e dia 25 de fevereiro. Quero agradecer demais você que esteve comigo nessa tarde maravilhosa. Muitíssimo obrigada pela tua companhia. Agradecendo mais uma vez a Yolane Caron, que foi a nossa artista da semana. E se você, que tá junto com a gente também, quer participar, você sabe que é só entrar no arroba evangelizartv, mandar suas fotos, seus vídeos, a sua arte, das suas peças, das suas obras, e a gente vai dar um jeito de trazer, esteja onde você estiver, viu? De qualquer cantinho do Brasil. Um beijo. Abençoado final de semana. Abençoado final de semana.